Rian Santana E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Leão Santana, vem se apaixonar Conta acumulando, boleto chegando Tô emagrecendo e bebendo Essa ausência de você tá me maltratando Já virei cliente VIP daquele barzinho Que você ia comigo, agora eu vou sozinho Só pra beber e esquecer de me lembrar Da caia, da caia Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Bebendo e subindo na mesa Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Eu virei meme na cidade inteira Já virei cliente VIP daquele barzinho Que você ia comigo, agora eu vou sozinho Só pra beber e esquecer de me lembrar Da caia, da caia Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Bebendo e subindo na mesa Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Bebendo e subindo na mesa Tudo por causa daquela tranqueira Tudo por causa daquela tranqueira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva E não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Eu te avisei Que dá pra ser palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Criança Antana, vem se apaixonar Me diz por que ainda vive me ligando Não viu nos meus status que eu tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei vou repetir me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de ex Viver arrependida por tudo que fez Fingir que está feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligando E me ligar chorando E eu te avisei Que dá pra ser palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei Eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver Agora eu percebo com o olhar de ex Viver arrependida por tudo que fez Fingir que está feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando E eu te avisei Que dá pra ser palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex E eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver E eu te avisei Que dá pra ser palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex E eu te amei E você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver E eu te amei 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 Eu te amei Que me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Veste os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo Que me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos E eu, Santana A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou Agora nem sei porque foi que eu te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra da sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha, deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou Não lembre de nada, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Os seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha, deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Você não é mais assim Você não é mais assim Vem se apaixonar Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Sei que eu vou tarde Eu vou ter que engolir Sei com essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É, pei, evangelista, produções 73991-91100 Ah, produtor Te ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Um louco Assim é que eu fico ao seu lado Maluco, um eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Uma beira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Por pera de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um pouco de paixão Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida Encontrar E depois de dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Homem, estrelas coloridas Seis pinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer Mil amores Porque a saudade tem Mil amores 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 Rian, Santana, essa é pra maltratar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Amizade Nesse olho fundo Escondida Escondida aqui dentro de mim Ah, e quer saber Você Me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro Te juro eu faço Esquecer Esquecer Só um pouquinho Sua falta é Sua falta é de matar Que eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer Foda-se Me 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 Alô, coração e a Santana Volta pra casa Diz que me ama Esfria a cabeça Que a gente acerta As nossas diferenças Não entro no quarto Nem deito na cama Eu sinto seu cheiro Eu sinto o vazio Da sua presença À noite eu ando pela casa Cochilo no sofá da sala Sonho em ver seu rosto de manhã Deixe essa página virada Amor por nós Volta pra casa Devolva a cor pro dia de amanhã Quanto tempo te esperei Maus momentos eu passei Se você não sabe o que é sofrer de amor Eu sei Tanta dor na solidão Tão vazio o coração Nesses dias sem você Eu reparei Te amo mais do que pensei Em nome de Evangelista Produções Não entro no quarto Nem deito na cama Eu sinto seu cheiro Eu sinto o vazio Da tua presença À noite eu ando pela casa Cochilo no sofá da sala Sonho em ver seu rosto de manhã Deixe essa página virada Amor por nós Volta pra casa Devolva a cor pro dia de amanhã Quanto tempo te esperei Maus momentos eu passei Se você não sabe o que é sofrer de amor Eu sei Tanta dor na solidão Tão vazio o coração Nesses dias sem você Eu reparei Quanto tempo te esperei Quanto tempo te esperei Quanto tempo se passei Se você não sabe o que é sofrer de amor Eu sei Tanta dor na solidão Tão vazio o coração Nesses dias sem você Eu reparei Te amo mais do que pensei Volta pra casa E a santana Nome de evangelista Produções Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer Não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo frio na barriga E não sei como é que isso aconteceu O culpado sou eu O culpado sou eu A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei Que droga eu acho que me apaixonei Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer Não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo frio na barriga E não sei como é que isso aconteceu Eu, o culpado sou eu A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei Que droga eu acho que me apaixonei Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar Um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro Na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Em nome de evangelista Produções HS Entretenimento Meu parceiro Igor Divo Arrebenta, véi Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Deus me livre imaginar o meu bebê Em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto Eu prefiro ficar solteiro De vidro nem brigadeiro Imagina ela que invade o meu cafô Faz love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela Nos braços de outro Fazendo tananana Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Dá um descontinho Que eu sou viciado em você Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zero única Ai, 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 ai Alô, meu parceiro Marciel Produções Imagina ela que invade o meu cafô Faz love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela Nos braços de outro Fazendo tananana Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Dá um descontinho Porque eu sou viciado em você Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zero única Ai, 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 ai Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Música 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 Legenda Adriana Zanotto